O mais surpreendente aí é o rádio, que tem o rádio, cuja morte já foi decretada 500 vezes, desde os anos, finales dos anos 50, que toda a gente diz que o rádio vai desaparecer e o rádio continua com força. A televisão também, eu vejo a sua morte ser decretada pelo menos desde o ano 2000, não é? E todos os gajos que querem ser moderninhos aparecem a dizer que a televisão já morreu. E, no entanto, quando eu vejo onde é que os anunciantes estão a gastar dinheiro, embora o investimento no digital suba, tipo, 200%, mas é 200% sobre uma base menor, não é? O ponto de chegada depende do ponto de partida. Se eu estou a passar do budget pequenino, 200% parece muito, mas tem estado a subir. Mas, enquanto eu olho para a lista dos investidores nos meios e vejo que a SONAI, todos os principais anunciantes, o Pingo do Oço, o Continente, continuam a gastar dinheiro em televisão. E nenhum destes anunciantes é considerado, são parvos, isto é tudo gente inteligente. E que no dia em que uma campanha na televisão não trouxer retorno, eles nunca mais lá gastam um testão. E a gente sabe disso, portanto. Enquanto a gente ligar a televisão e continuar a ver que os principais anunciantes estão lá, há muito aquilo que se diz perante as câmaras, não está a ser o meu caso, não é? Que é o Quero Parecer Moderno, e o Quero Anças, e o Digital, a televisão morreu, a rádio, não sei o quê e tal. E é tudo mentira, não é? É tudo mentira. O recente debate do António Costa e do Rio Rio esta semana teve uma audiência de 2,7 milhões de pessoas. Como é que eu consigo chegar no Digital a 2,7 milhões de pessoas, não é? E, portanto, é assim, com calma. Uma coisa é o discurso dos pseudo-gurus moderninhos que gostam de aparecer a dizer coisas que eles não percebem nada. Outra coisa é a gente olhar para onde é que o dinheiro está a ir, não é? E, obviamente, o investimento em televisão está a cair, o do digital está a mais, ainda há muito dinheiro a ser gasto aqui. E na rádio. E outro meio que subiu imenso, curiosamente, no último ano, além do digital, o único meio que subiu foram os autores. E as pessoas, de repente, perceberam que, no mundo do zapping, que anda toda a gente a saltar de canal em canal, e no digital ninguém sabe onde é que eles andam, porque andam em 500 mil sites diferentes, de repente as pessoas perceberam que, epá, o outdoor não tem zapping. Fantástico. E a minha agência, Amosca, tem apostado muito em autores, que a gente chama o Outdoor 2.0. São autores criados, de propósito, para serem partilhados na internet. Portanto, a gente cria um autor, que é... Eu acabei de mostrar um exemplo. Aquele exemplo que eu mostrei daquele autor que vamos fazer, não é só para as pessoas que lá passam em frente. É porque nós sabemos que aquilo é tão criativo e tão ousado, que as pessoas vão fotografar, não é? Porque hoje em dia temos que aproveitar que as pessoas andam com telemóveis e máquinas fotográficas do bolso. E toda a gente para e fotografa e partilha. Portanto, o alcance, o reach daquele outdoor é muito maior. Daí o outdoor 2.0. A gente tem que pôr o mindset nisso. E funciona, temos feito aí para alguns clientes autores deste género. Um só, localizado, mas muito a giro. E aquilo de repente torna-se viral. E, portanto, epá, as televisões, hoje em dia, é... Eu acho que é que é assim. As novas gerações é que estão a matar a televisão, sem dúvida nenhuma. Porque dividem o seu tempo de ecrã pelo telemóvel, pelo tablet, pelo portátil. Quer dizer, mas muitas vezes estão a ver conteúdos da televisão, não é? O Netflix eu posso ver em qualquer destes mobiles. E, portanto, o que eles estão a perder o hábito é de a televisão estar ligada, que é um hábito muito português, não é? A gente entra na casa de qualquer pessoa e a televisão está sempre acesa, ninguém está a ver aquilo, mas está lá o barulho de fundo. E isso é que está a desaparecer. E, nas novas gerações, eu cada vez conheço mais gente, nem televisão tem. Que é uma coisa que há 10 ou 15 anos era impensável, não é? Havia assim um excêntrico. Eu tinha um amigo que não tinha televisão em casa e toda a gente achava o gajo excêntrico. E estava realmente muita cu. Não é? Não ter televisão em casa, mas ao mesmo tempo era inconcebível. E hoje em dia, eu acho que a televisão vai seguir. Os jornais morreram, não é? O jornal diário, esquece. Mas as revistas, eu vejo futuro, e a verdade é que têm vindo a aparecer novos títulos. E lá fora, as vendas de revistas são em revistas especializadas. Revistas de design ou de arquitetura. E vê-se muito ali na entrada do LX Factory, por exemplo, há uma loja de revistas. E estão lá aqueles Ys, todos muito amoderninhos, todos a comprarem revistas, não é? E, portanto, revistas, porque é uma coisa que tem a ver com... É táctil, é fotografia, é uma coisa que se pode ler ao longo de um tempo e ver. Curiosamente, têm resistido bem. Não são revistas de informação, tipo sábados, isso. Eu também não vejo grande futuro nisso. Porque aí as pessoas, a fonte de informação é que passou toda para o digital. Agora, revistas de lifestyle, de fotografias e isso é... Os jornais, quer dizer, cá em Portugal, não há um jornal que dê lucro, não é? Pai o Expresso e o Correio da Manhã, claro. E o Correio da Manhã, mas o resto dá tudo prejuízo.